E uma mulher foi morta com golpes de chave de fenda na frente dos filhos. Segundo os vizinhos, o assassino teria ido até a casa da Leidiane, de 29 anos, perguntou se a mulher estaria namorando com alguém, ela disse que sim. Ele então chuta o portão e comete essa atrocidade. O áudio que você vai ouvir é atribuído ao homem suspeito de ter matado uma mulher em Afonso Cláudio, na região serrana do estado. Tem uma péssima notícia pra te dar. Pois é, meu irmão. Você fechou uma porta pra mim, mas o diabo abriu um internamente pra mim. Entendeu? Eu matei uma pessoa hoje. Eu só te peço uma coisa. Enquanto for morrendo alguém aqui de fora, aquilo me manda notícia lá dentro da cadeia, não. Pra mim, você acabou. Você não existe mais. A mensagem teria sido enviada para a irmã do suspeito logo após o crime. Na noite da última segunda-feira, Leidiane Altenerade, 29 anos, foi morta brutalmente na frente dos filhos. Isso é uma tristeza muito grande. A gente fica sem lugar, sem saída, sem saber o que fazer. Porque isso não é uma coisa que devia acontecer, ainda mais perto das crianças. Os meninos agora vão ficar tudo, não sei nem o que fazer. Foi exatamente aqui nessa casa, onde tudo aconteceu. Alex Pereira mostrando pra vocês. Ó, próximo ali é aquele tanquinho ali, que tá meio quebrado ali. Perto ali, onde tá aquele pano vermelho. Foi exatamente naquele ponto que a Leidiane, de 29 anos, acabou sendo golpeada. Segundo as informações iniciais, o objeto que foi utilizado nesse homicídio foi uma chave de fenda. Esse homem pegou uma chave de fenda e começou a golpear essa mulher de 29 anos. E tudo na frente dos filhos dela. A Leidiane tem quatro filhos, mas três estavam aqui na hora e acabaram presenciando essa cena de horror. Tem um detalhe nessa história toda, é que o principal suspeito desse caso, o principal suspeito, mas que foi visto pelos moradores aqui da região cometendo esse crime, esse homem já tinha vindo aqui antes, durante o domingo, madrugada de domingo pra segunda-feira. Já tinha infernizado a vida da Leidiane e tudo mais, e ela conseguiu botar ele pra correr e ele foi embora. Mas aí na segunda-feira à noite, ele voltou e cometeu esse crime. Logo em seguida, depois disso, depois dessa covardia toda, ele saiu correndo aqui pela região, se escondeu no meio do mato e a polícia ficou atrás dele. Na região, moradores ainda estão em choque, por isso preferem não gravar entrevista. Eles só relataram que quando ouviram os gritos de socorro da vítima e das crianças, já era tarde demais. Em seguida, a polícia foi acionada e o suspeito fugiu. Ele, então, após cometer esse assassinato, ele se embrenhou no mato, né? A PM fez buscas, mas não conseguiu deter ele ontem. O que gerou esse crime, esse assassinato, pode estar relacionado com o relacionamento entre a Leidiane e o assassino. O que aconteceu? Eles chegaram a ter um relacionamento, pelas informações que a gente conseguiu colher, informações da polícia, informações da polícia também, e até então ela teria decidido dar um basta. Ela falou, não quero mais você. Tanto que no domingo, né, quando ele veio até a casa dela, ele parece que questionou, você está com outra pessoa? E ela te citou. E aí teria chutado alguma coisa no quintal, foi embora com raiva e depois voltou na segunda e cometeu o crime. Tudo leva a querer, então, que o crime tenha motivação passional. Ciúmes. Um homem que não aceita o fim de um relacionamento. Estou agora, há pouco tempo, aí ele se humou dela lá, não sei como, aí ela falou que não queria nada com ele mais. Aí disse que ele falou que se ela não ficasse com ele, queria acabar com a vida dela. Só que ela, assim, não comentou nada com a gente. Nós não sabíamos de nada, senão tinha tirado ela de lá. Aí a gente não sabia de nada e ficou assim. O suspeito foi encontrado. Ele estava na zona rural de Afonso Cláudio. Sebastião Barcelos, do Nascimento, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.